Fala Redipilados e Redipiladas, tudo beleza? Esse vídeo vai ser curto, é apenas um vídeo de agradecimento a vocês por eu ter conseguido alcançar a marca de 2 mil inscritos ontem, ok? Então, roda a vinheta! Pois é, Redipilados e Redipiladas, ontem, no dia 6 de janeiro de 2022 eu consegui a façanha de ter 2 mil inscritos aqui no meu canal Isso é um motivo de muita alegria pra mim, porque eu sinceramente jamais pensei que esse canal fosse crescer tanto, sabe por quê? Porque eu atingi a marca de 1 mil inscritos no dia 10 de dezembro e menos de um mês depois, no dia 6 de janeiro que foi ontem eu atingi os 2 mil inscritos Hoje, já passamos de 2.220 o que comprova que o nosso canal, que o canal meu de vocês está crescendo o que mostra que eu estou no caminho certo que eu estou aqui pra alertar vocês, entendeu? Eu acho que é mais do que... Eu acho que é uma missão poder falar do jeito que eu falo do jeito que eu me expresso levar as informações que eu tenho pra vocês mastigadinha, destrinchadinha, certo? pra que vocês entendam o que está rolando no cenário político nacional Eu não sou nenhum cientista político, certo? Sou simplesmente um professor de artes plásticas é isso que eu me considero um professor de artes, certo? de gravura, inclusive essa gravura aqui, ó é minha, essa gravura desse carro aí é isso que eu me considero não sou formador de opinião não me considero um youtuber não me considero nada disso só sou um cara que cansou de ouvir tanta maluquice de cansou dessa esquerdalha nojenta porca, mentirosa tentar ganhar na narrativa que colocou um celulazinho na frente e resolveu gravar vídeos exatamente como faz a nossa querida Bárbara do Te Atualizei eu faço igualzinho então, é por isso que eu venho aqui agradecer essas duas mil pessoas já passamos, como eu falei de mais de 2.200 pessoas certo? e eu quero lembrar vocês do seguinte esse canal aqui só cresce por sua causa redipulado, redipulado aqui não tem dinheiro de governo do estado vocês podem ver, né? é feito na minha casa não tem governo de prefeitura não tem governo de partido político não tem grana de político aqui eu falo o que eu quiser a porra que eu quiser é do jeito que eu quiser me expressar doa quem doer foda-se quem se fudeu não tô nem aí aqui não é abrado aonde eu falo muito mas tenho que me conter aqui é o meu canal o canal de redipulado e aqui eu falo tudo na lata doa quem doer do jeito que eu quero do meu jeito desbocado muitas vezes porém sempre com informação aqui não é canal de doideira não que vai ficar falando abobrinha por aí meu público não é idiota meu público não é esquerdopata meu público se informa não só pelo meu canal como por diversos outros canais da direita conservadora e cristã então aqui é apenas mais um canal que eu sei que vocês vêm beber na fonte e eu agradeço muito e eu tenho que agradecer também a Brado Rádio que foi o lugar que me deu visibilidade na direita conservadora nos cristãos aqui na Bahia e no Brasil inteiro eu tenho consciência disso sei que muitos que me assistem agora vieram para o meu canal através da Brado Rádio então eu agradeço muito a Brado Rádio na pessoa de Timóteo Oliveira que é o dono mas principalmente pelas mãos do meu amigo Léo Pirão porque foi ele que me levou para a rádio e aí Timóteo aceitou viu que era meu jeito assim meio meio maluquinho um jeito o único que é totalmente diferente em toda rádio sou eu aí falou vamos fazer uma experiência com esse moleque aí deu certo tanto que no dia 17 de janeiro sem ser a próxima segunda-feira a próxima estreará o meu programa solo a bancada do camelo às 4 horas da tarde na Brado Rádio então conto com vocês lá também ok? então é isso galera muito obrigado a todos vocês de coração do fundo do meu coração jamais pensei que o canal fosse crescer tanto e tão rápido a gente está crescendo praticamente mil pessoas por mês mas vamos dobrar a meta eu quero atingir 2 mil 3 mil 10 mil 5 mil 50 mil 200 mil 1 milhão não teremos limite eu não tenho limite entendeu? quero crescer só que para eu crescer eu preciso também da sua ajuda então compartilhe os meus vídeos dê like comente os comentários e o like ajuda a aumentar a relevância dos vídeos entendam isso não custa nada é só dar um like e isso ajuda a aumentar para que o YouTube entenda para que o algoritmo do YouTube entenda que é um vídeo que as pessoas querem ver e divulguem esse vídeo e a própria plataforma divulgará esse vídeo para mais pessoas então curtam compartilhem comentem ok? e se quiser realmente contribuir financeiramente para o crescimento do canal a minha chave Pix é didiredpil arroba gmail ponto com didiredpil arroba gmail ponto com qualquer contribuição é válida qualquer contribuição será bem-vinda um real cinco dois cem não interessa lerei o nome de todos os colaboradores que estão me ajudando com Pix nos vídeos que eu for fazendo vou dando o nome de todo mundo que me ajudou podem ter certeza disso ajudem o canal a crescer se inscrevam também no meu instagram que é arroba adrianodidicastro e lá também me fortaleçam nessa rede social pra lá também a gente combater os comunistas os socialistas e essa narrativa podre da esquerda ok? muito obrigado a todos vocês do fundo do meu coração agradeço mesmo e espero brevemente estar fazendo o vídeo de agradecimento de 3 mil pessoas de 3 mil inscritos ok? então até a próxima fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês que fez esse momento acontecer valeu? até a próxima galera fui! Tchau Tchau